Se eu encontrasse uma pessoa que eu amo Eu não me queria e agora estou olhando Eu não me queria Se eu encontrasse uma pessoa que eu amo Eu não me queria e agora estou olhando Eu não me queria Eu não me queria e agora estou olhando Eu não me queria e agora estou olhando